Bom, agora, agora tem outra denúncia exclusiva. A diretora de uma creche conveniada com a prefeitura de Belo Horizonte foi flagrada agredindo um aluno de apenas dois anos de idade. A mãe da criança trabalhava no local. Ela viu tudo pelo circuito interno de monitoramento. Veja a reportagem. O vídeo mostra quando a diretora entra na sala nervosa e bate na porta. A mulher vai direto ao menino de dois anos que está sentado no cantinho do pensamento e o arrasta pelo braço até o meio da sala. Ela sacode a criança e parece gritar bastante. O menino vai até os colegas e volta enquanto uma funcionária traz outra criança até o meio da sala. A diretora puxa o menino bruscamente e o sacode. A discussão continua. Ela puxa mais uma vez. E de novo. Outra vez, mas agora, ela parece puxar o menino pelo pescoço. A diretora puxa pela última vez. As duas crianças se abraçam e o menino sai andando. A mulher gesticula e grita. Muito abalada, a mãe da criança gravou entrevista, mas preferiu não se identificar. Ela era professora na mesma creche e disse que, no dia das agressões, presenciou toda a cena pelos monitores na sala da diretoria. Depois de toda a ação, ela me chamou para o escritório para tentar se justificar. O filho teve alguns arranhões no pescoço. Quando tudo aconteceu, eu pedi demissão e tirei meu filho. Segundo ela, o filho teria mordido o coleguinha minutos antes. Por isso, a diretora tentou que as crianças fizessem as pazes. Depois das agressões, a mãe fez boletim de ocorrência. Ela também procurou a polícia civil e o conselho tutelar. Fomos até a creche, mas a diretora não estava. Uma funcionária ligou para ela e a conversa foi gravada pelo Viva Voz do celular. Essa imagem que elas têm aí, fui eu que disponibilizei para a polícia que veio no dia. Eu mostrei, eu falei com ele que não foi nada demais. É tanto que ela falou que feriu o rosto. A gente, na carta de denúncia, a gente mostrou que o menino tinha machucado antes de eu ter pegado ele pelo braço. É uma escola, é um lugar onde você entrega seu filho para ir trabalhar. Você deixa ali o cuidado das pessoas que vai cuidar do seu filho, de repente. Então, para mim, foi assim, não sei nem te explicar.